Você quer ver a glória de Deus? Podcast com o pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para a nossa reflexão. Com este Deus, Jesus, princípio a seus sinais em Cana da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2, 11 Deus nunca realiza os seus milagres pela metade. Ele transforma, ele manifesta a sua glória e de sobra os que contemplam tais sinais, creem nele. Essa é a razão final da manifestação do poder de Deus. Ele não faz os sinais por fazer. Há algo mais extraordinário do que simples sinais, simples milagres, porque tudo isso é pouco para o nosso Deus, que pode fazer todas as coisas. Continuando o nosso raciocínio, como o bom vinho foi deixado para o final da festa, também há algo maior e melhor ainda foi deixado para o final. Os seus discípulos creram nele. Reporto-me agora ao capítulo desse mesmo livro, capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro. Ali há algo surpreendente. Deus chamou a vida àquele que estava morto. Pergunto, o seu casamento está morto? Seu casamento perdeu a graça, perdeu a alegria? Preste bem atenção no versículo 11. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Se no casamento de Caná da Galileia o Senhor Jesus fez um milagre e os seus discípulos creram nele? Aqui o Senhor Jesus afirma, se creres virás a glória de Deus. Você quer continuar a ver a glória de Deus no seu casamento? Continue crendo nele. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim e Sínia Campinas, São Paulo.